Rolou a Segunda Guerra Mundial, ela fugiu para o Brasil. E eu sempre me perguntava como que uma pessoa que passou por duas guerras e viu tantas atrocidades, podia ser uma pessoa tão amorosa, generosa, feliz, querida. E depois que eu cresci, eu cheguei à conclusão que o que fazia com que minha avó sublimasse toda essa dor era a música. Porque ela vivia cantando uma música, e desde pequena eu ouvia ela cantando essa canção. Então eu vou cantar para vocês um trechinho, porque é muito em homenagem a ela, que é uma pessoa muito especial, que está no... no... em ciego. Quando ele me pediu a dança minha, ele me pariu tudo bem. Eu vejo a vida em rosa. Ele me diz de amor, de amor, de amor de todos os dias. E sem fazer alguma coisa, ele é um trechamento de meu coração. Ele não é um trechamento de meu coração. Ele não é um trechamento de meu coração. Ele me sabe o chorus. Ele que me mostrou, eu não é um trechamento de meu coração. Ele me faz nos pensionamentos. Eu o coração que me todo empezou... Obrigado.